Olá, está no ar mais um exclusivo ONB TV. Hoje a gente tem a imensa honra de receber o Hamilton de Holanda, bandolinista, nascido no Rio de Janeiro, criado aqui. Muito obrigado por receber a gente e tirar um tempinho para conversar com a gente. Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui na ONB mais uma vez. Não dá que eu passei tantas emoções. Maravilha. Eu queria já de cara saber um pouco mais dessa tua relação com a ONB. Bom, você estudou na Escola de Música e é formada aqui em composição pela Universidade de Brasília. E eu gostaria de saber qual é a importância dessa formação formal na sua carreira. No que isso te ajudou? Bom, eu tive uma trajetória muito particular, porque meu pai é músico, meu irmão também é músico, meu avô era músico, meu tio era músico, então eu já nasci mergulhado na música. E desde pequeno, meu pai viu que a gente gostava muito de música e que tinha uma certa facilidade de ouvir, de tirar as coisas de ouvido e já colocou a gente na Escola de Música. Então, desde muito pequeno, eu já tinha o contato com o estudo formal, ao mesmo tempo em que nos finais de semana, eu ia para as rodas de choro, roda de samba, roda de música popular, de choro principalmente. E isso é a minha característica fundamental. Eu consigo ver e beber dos dois universos. E eu acho que o universo formal, resumidamente, ele te ajuda a você não querer reinventar a roda. Como se você tivesse consciência do que já foi feito e, a partir daquilo, tentar criar uma coisa nova. Exatamente, exatamente. Porque eu sou artista, então como artista eu quero encontrar alguma coisa autêntica e original. Mas antes de mim já existiram quantos compositores maravilhosos, quanta música maravilhosa que o mundo já produziu. Não só o Brasil, o mundo inteiro. Então, eu acho que o estudo formal te coloca de frente com a verdade do que já foi feito. Porque a teoria da música, na verdade, ela nasceu depois da música. Primeiro as pessoas fazem as músicas e depois alguém vem e cria... Formaliza, né? É, cria, coloca em palavras aquilo que é feito com sons. Legal. Bom, o que você deixou claro é que o conhecimento formal, ele te ajudou nesse sentido de tipo... Bom, isso aqui já foi feito, calma que nem tudo é tão novo. E ter essa consciência. E eu tenho conhecimento que, assim, ao redor do mundo, em muitas universidades, em muitos contextos acadêmicos fora do Brasil, Existe essa liberdade de, bom, um músico é tão competente na área com seu conhecimento empírico Que ele é convidado a dar aula em determinada universidade. Aqui a gente não tem muito essa... Prática. Essa prática, exatamente. E eu queria saber o que você acha do músico com conhecimento empírico. Não necessariamente um doutorado na área, poder lecionar na academia. E como você compara, assim, você que é um cara que já viajou bastante dentro desse contexto da música, já viajou bastante o mundo. Eu queria que você falasse qual a diferença principal, assim, no contexto acadêmico brasileiro e no contexto acadêmico de fora daqui. Então, falando da primeira, né? Eu acho que tem casos e casos. Cada caso é um caso. Tem músico que é muito bom músico, que sabe tudo, mas que na hora de passar, na hora da atividade docente, ele não tem tanta habilidade, né? Já tem outros que não tocam tanto, mas tem uma didática maravilhosa. E tem uns que tem as duas coisas. Esses que tem as duas coisas, eu acho que tem... Eu acho que não necessariamente precisa fazer uma prova... Fazer uma prova, não. Fazer dois anos de doutorado, dois anos de mestrado, dois anos de doutorado. Eu acho que tem gente que tem capacidade e conhecimento o bastante, como qualquer outro professor da universidade, para dar aula. Mas eu estou dizendo, são casos e casos, e cada caso deve ser avaliado de acordo com a necessidade da universidade e com o planejamento, um planejamento disciplinar, né? Mas eu acho que o conhecimento empírico, eu acho que tem que ser olhado de uma maneira mais generosa, com certeza. E eu acho que eu não tenho muita experiência com a academia fora do Brasil. Mas o que eu vejo é que o Brasil, de uma maneira, pelo menos na minha época, eu acho que se concentrava no conhecimento mais de uma música mundial e pouco na música brasileira. O que eu acho que a academia brasileira, em geral, de todas as escolas de música, deveriam continuar fazendo esse estudo em cima do conhecimento universal dos grandes compositores, mas ao mesmo tempo tentar desenvolver uma didática, uma maneira de se ensinar a música brasileira também, sabe? Porque você vai nos Estados Unidos, eles são assim com a música deles. Você vai na Alemanha, eles são assim com a música deles. Você vai na Itália, eles são assim com a música deles. Por que nós não podemos ser também? Então, eu acho que talvez a diferença seja essa. Você é um cara que tem 30 anos de carreira, né? Mais ou menos? É, talvez, se for contar, desde o primeiro show, eu tenho até um pouquinho mais. Mas é bastante tempo, de qualquer forma. Porque eu tenho 41 anos de idade, mas eu comecei a tocar com 6 anos. Meu primeiro show eu fiz com 6 anos. É bastante tempo. E assim, com que idade você começou a compor, Hamilton? Mais ou menos. Meu primeiro show eu fiz com 11 anos. Entendi. E qual é a principal diferença do... Assim, como você... o que mudou no processo de composição e no processo de interpretação, assim, que você anota ao longo da sua carreira? Como é que era o Hamilton compondo com 11 anos? Como é que era o Hamilton compondo com 20, 20 e poucos? Como é que é o Hamilton compondo hoje, assim? Qual a principal diferença? Eu acho que sempre tinha uma fagulha particular ali minha. E, ao mesmo tempo, a cara de compositores que eu gosto, né? Então, esse primeiro chorinho, com certeza, lembra as coisas mais do Pixinguinha, né? Desses compositores mais antigos, né? E, com o tempo, eu fui conhecendo outros compositores, músicas de outros lugares, né? E isso foi me alimentando. Morei um tempo fora do Brasil. E tudo isso moldou a minha maneira de pensar e a minha maneira de compor. Então, eu acho que hoje eu encontrei uma linguagem particular minha e que tem a mistura disso tudo. Tem o Jacó do Vandolim, mais tem o Hermeto Pascual, mais tem o Mito do Nascimento, tem o Baden Paulo, tem o Paco de Lucia, tem o Ticoria. Tem alguma coisa contemporânea que você sente que tem te influenciado mais diretamente, atualmente, assim? Tem alguma coisa? Olha, as coisas contemporâneas que me influenciam são os fatos. É a vida, é o dia a dia. É, sabe, é uma notícia que eu leio, é um disco que eu ouço novo. Qualquer coisa, é uma conversa que a gente tem, que já vem uma ideia. É um motoboy que passou do meu lado, porque... Pim, 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 pim. Já viram o ritmo de uma música. Tudo, na verdade, eu tô sempre com a antena ligada, né? E você é um artista com uma das mais prolíferas dessa geração, assim? É quase um disco por ano, assim. Como produzir tanto e como é que foi o processo de seleção do seu novo trabalho, que é Tocando as Músicas do Milton Nascimento? É, essa coisa de gravar muito, eu devo também a minha rede de profissional e de amizade, né? E sempre encontrar alguém que pira naquela ideia também e fica afim de fazer. E essa coisa aqui também... Eu nasci numa época onde a internet nos dá a possibilidade de produzir e de chegar no público. Antigamente, você tinha que ter uma gravadora, você tinha que estar ligado a uma gravadora. O seu trabalho só chegaria se tivesse alguma coisa. Se não seria uma coisa muito pequena hoje em dia, a gente grava e no dia seguinte a gente já coloca. Então, essa democracia virtual me ajudou bastante também, né? Sem dúvida. Agora, o Casa de Bituca, que é o disco novo, o Bituca é uma inspiração sempre, né? É um cara que, além da parte musical específica, né? Daquele canto exuberante, as composições, as parcerias com o Fernando Brandt, com o Márcio Borges, com todos os parceiros dele. Então, esse disco foi uma homenagem, coincidiu com outro momento importante da minha carreira, que foi o 10 anos do Quinteto, a Milton de Orlando Quinteto, que eu tenho com o André Vasconcelos, o pessoal daqui de Brasília também, que é o André Vasconcelos, o Gabriel Gross, o Daniel Santiago e o Márcio Bahia, que não é daqui, mas foi adotado também. E a gente tem essa coisa em comum com a música mineira, a música do Milton, e achamos que seria um mote perfeito para comemorar esses 10 anos, porque é uma música também que fala muito de amizade, né? E daí, para escolher o repertório, na verdade, é muito difícil, né? Porque tem muita música boa, então eu fui escolhendo, escolhendo, pô, escolhe, escolhe, sabe? Acabou, chega, senão vai ter que fazer mais discos aí. Coletânea. É, exatamente. Quem sabe a gente não faz um dois também. E eu vi uma entrevista, uns anos atrás, que você comentava, acho que a pergunta era no sentido de corte, se você gostaria de fazer uma parceria, e eu acho que a sua resposta foi o Chico de fazer uma parceria. O corte disse se você gostaria de fazer uma parceria. E acho que a sua resposta foi o Chico Buarque, né? Eu não lembro, assim, um artista que você gostaria de tocar e tal. E aí eu queria saber se, quem mais você gostaria de tocar junto? Ainda tem uma pessoa específica que você gostaria? Ah, sempre tem, né, cara? Na verdade, eu parei um pouco de ficar mirando, assim, porque a gente não vai conseguir nunca tocar com todo mundo que a gente quer, né? Então, eu deixo, agora eu tô com 41 anos, então eu já tenho um pouco mais de calma, vamos dizer assim. Deixa surgir, né? É, vão acontecendo as coisas, mas eu tenho vontade de fazer um trabalho com o Tchutch Valdez, por exemplo, que foi um cara que eu já gravei, inclusive, fiz um disco sobre o Chininha, que ele participou. Eu tenho vontade de tocar com o N. Schorter, que é um saxofonista americano. Eu tenho vontade de tocar com a Piaça Filarmônica de Berlim. Ah, tem muita gente. Muita gente legal. Acho que agora, não é deixar a vida levar, assim, ah, não, tudo bem, deixa a vida levar, mas eu tento ajudar a vida levar também. É deixar surgir e fazer acontecer, de certa forma. É, faz acontecer, surge, acontece, é um lá e cá. Mas algum projeto futuro que você gostaria de ressaltar, que por agora, além do disco do Milton e esse show? Projeto futuro, eu acho que é um disco que eu vou fazer com o Stefano Bolani, o segundo disco. E por aí vai. E por aí vai. Ah, o DVD do Armandinho. Gravei um DVD na Bahia com o Armandinho. Maravilha. Que deve sair também esse ano. Tem um filme, é, mas o Bossa Negra, na verdade, é a conclusão, né? Da turnê com o Diogo Nogueira. É, que a gente gravou uma na turnê, ficou muito bonito também. É mesmo? A gente vai lançar esse filme. Era o Diogo Nogueira e um trio, né? Você, baixo. É, o André Vasconcelos, baixo, o Thiago Gasserrinha. Ah, sim. E o Diogo. A turnê foi longa, né? Foi, a gente fez bastante show e essa turnê foi filmada, a turnê que a gente fez pra Europa. Foram 16 concertos em 12 países diferentes. E, pô, ficou muito legal o filme e deve sair aí em breve também. Obrigado, queria te agradecer mais uma vez aí por ter tirado esse tempinho pra conversar com a gente. Foi uma honra te receber aqui. E queria saber, você pode tocar uma música aí pra gente, de repente, do disco aí do Milton? Fica à vontade. Pode ser. Esse foi mais um exclusivo NBTV. Muito obrigado pela sua audiência e continue ligado à nossa programação. Tchau. 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 Tchau.